Uma mocinha, a gente vai resolver ela com uma máquina de choque. Caralho, Ney, máquina de choque, tirar amassado? Você tá doido? Eu tiro amassado, eu tiro no rebatimento que você falou. Mácia, show de bola, cara, a gente tira, mas vamos supor que você chegou um amassado de médio porte e ele chegou num estado que você não consegue tirar ele mais, certo? E ele esticou. Como que a gente vai retirar isso no rebatimento? Retirar isso na ástia. Pra quem tem pouca experiência, não consegue, é impossível, entende? Pra quem já tem experiência, pra quem trabalha em granizo, pra quem trabalha igual eu, tem uma experiência um pouco maior, pra quem já trabalha amassado de rua e tem mais tempo, tem várias técnicas ali que você sai dessa situação, certo? Mas pra você que tem pouca experiência, mas saiba trabalhar e tem a máquina de choque, como que eu retiro, certo? Então vamos lá, como que eu saio disso mais rápido? Cara, eu não tenho técnica, eu já pelejei, já tem duas horas, eu tô pelejando com isso aqui e não consigo fazer. Cara, então se você não consegue fazer, quanto mais você mexer, pior vai ficar, certo? Essa é verdade, é nua e crua, mas é verdade. Agora, a máquina de choque, além dela contrair a chapa, ela trava a chapa, porém ela sobe a chapa também. Todo mundo acha que a máquina de choque, ela traz a chapa pra baixo, não, ela leva a chapa pra cima, ela contrai a chapa. Então ela faz a chapa endurecer e a gente espalha essa chapa. Ela faz a chapa endurecer e a gente espalha essa chapa, certo? É assim que funciona. Então vamos lá, vamos ver como que a gente faria se não tivesse capacidade de resolver na técnica, certo? Então vamos lá. E aí, me perguntam, se for um risco, Ney, a máquina também consegue tirar um risco, certo? Eu falo, cara, consegue, se ela consegue erguer uma mocinha, ela consegue tirar um risco. Ah, duvido que consegue. Então vamos lá provar isso agora. O nosso amassado. Vamos supor que eu não consiga resolver isso aqui. Isso aqui. E eu vou ter que resolver na máquina, certo? Então vamos lá. Eu vou mostrar como que tá embaixo, mas vamos primeiro. Vamos primeiro aqui. Quanto mais você estiver trabalhando com a máquina baixa, mais difícil vai ser de você ver ela, certo? Então, com mais atenção você tem que ficar, ok? Deixa eu chegar a luz um pouquinho pra frente pra vocês verem como que ela funciona na chapa. E eu vou levantar a máquina. O meu risco de levantar a máquina e queimar a chapa é grande, certo? Então, vamos fazer o possível pra não estragar essa chapa aqui na cravação, ok? Mas aí vocês veem melhor. Vocês conseguem ver o ponto da chapa melhor. Repare que eu vou dando toques em sequência, certo? Como se eu tivesse com a ferramenta embaixo do amassado. O mesmo processo. E o amassado, ele vai voltando. Só que um milésimo de segundo que eu ficar encostado nessa chapa, ela vai queimar. Ó, com a amassadinha bem voltando, certo? E só na máquina. O que que acontece? Aqui eu tô com bastante cuidado pra mim não queimar a chapa aqui, porque eu tô com a máquina mais alta. Mas eu posso trabalhar com essa máquina numa potência mais baixa, que eu tenha uma segurança melhor, e eu consigo fazer isso tranquilo. Só que é mais difícil de eu ver ela na peça. Eu, pessoalmente, que eu vejo. Mas a câmera pra mim pegar pra mostrar pra vocês vai ser mais difícil, entendeu? Então, vamos lá. Ó. Repare que eu vou tirando as sombrinhas. Onde tá as sombrinhas, como se fosse a minha ferramenta mesmo, ó. Eu encosto a máquina e a máquina... Sobe a chapa e já deixa ela num estado bacana, ó. Eu vou catar essa sombrinha aí, ó. Ó. Se eu puxar ali, ela queima. Ó. Ó. Dá pra se retirar um amassado só com a máquina de choque? Dá sim, certo? É... Vai depender da sua paciência aí e se você realmente não dá conta de tirar esse amassado na haste. Beleza? Ó. É o que eu falei. A máquina, ela contrai a chapa, a chapa sobe, certo? Você vê que o amassado saiu, só que a chapa, olha, ficou um pouquinho pra cima, certo? Aí você vai lá e espalha. Espalha a chapa. E se você bater pra descer, vai dar um amassado de novo. Só espalha a chapa. Ó. Espalha a chapa. Ó. 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 Aqui a gente tá num zoom muito grande. Deixa eu mostrar a real distância, ó. Essa é a real distância. Então aqui a gente tá muito próximo da chapa. Olha. Pra gente poder ver se a máquina ia retirar ou não. Ó. 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 Essa aqui seria uma hora de, vamos por assim, ó, você ter trazido todo o amassado e ele esticou e você não conseguiu resolver mais, certo? Aí a gente volta lá. Aí agora aí eu já não preciso de tanta força da máquina, mas eu baixo a máquina, certo? E... Continuo, ó. 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 Aí agora você vai levar a ponta como se fosse a ferramenta, onde que você vai trabalhar a parte da granulação pra casar o sistema ou integrar a chapa na chapa, certo? Pra não ficar vestígio da onde você mexeu, porque se você ficar mexendo, trabalhando com a máquina e não fazer essa integração, vai ficar vestígio da onde você trabalhou, entendeu? Aí ela dá uma subidinha de novo, você vai lá de novo e quando eu bato aqui, vocês veem eu batendo, mudando o pino assim, ó, o que é que eu tô fazendo, ó, eu vou catar essa cabecinha aqui, essa aqui, vamos pôr essa aqui, deixa eu voltar a câmera aqui pra mostrar outra, ó, aqui e aqui, só que eu já olho, eu já memorizo, ó, aí eu sei que aqui precisa, aqui precisa, ó, eu já, a gente já consegue ter uma definição de onde que a gente vai bater o pino mais rápido, entendeu? Mas a gente não tá batendo em lugares que não precisa, a gente tá batendo só em lugares que precisa, certo? Tem horas que a gente bate em algum lugar, tem situações que a gente bate fora do amassado, porque se eu bater fora do amassado pra espalhar, eu tô, tipo, preparando aquela lata pra outra se integrar, é como se eu tivesse um monte de terra socada, certo? E eu quero integrar essa terra de novo na outra, certo? Só que se eu jogar essa terra pra lá, ela vai ficar em cima da outra, certo? E agora se eu vim cá, começar a mexer nessa terra que não tem nada a ver com a história e na hora que eu levar a outra, elas vão se integrar, elas vão se integrar assim, ó, beleza? Vão dar certinho. Agora se eu só jogar a terra pra lá, cara, vai ficar uma camada em cima da outra, certo? Então, às vezes a gente vai lá fora, bate lá fora, fala, cara, mas você não tá batendo em nada, mano, não, vai funcionar, eu tô, e tipo, como se eu tivesse abalando a chapa por fora, pra na hora que eu entrar na onde que eu quero, aqui, ó, ela descer com muito mais facilidade, menos força e se integrar muito melhor, entendeu? Ó, eu acredito que já deu pra vocês terem uma ideia que realmente dá pra funcionar. Olha, eu acredito que deu pra vocês verem como que funciona, foi num amassadinho pequeno, mas a técnica que é usada no pequeno é a mesma técnica que é usada no grande, entendeu? O grande, o nome mesmo fala grande, aí na hora que você começa a puxar, você puxa a chapa, puxa a chapa, puxa a chapa, quando é fé, o que esticou mesmo, ficou de médio porte, aí quando é fé, você vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando, o que esticou mesmo, ficou de pequeno porte, aí você entra com a máquina, trava, a máquina vai fazer essa mesma coisa que aconteceu aí, ela contrai a chapa, leva a chapa pra cima, você espalha, certo? Aí, você espalhou, ela bambeia de novo, certo? Aí você vai lá, entra com a máquina de novo, trava de novo e ela vai erguer de novo, você espalha de novo. Por isso do processo de você saber espalhar a chapa, não você só saber baixar a chapa. Ah, eu aprendi positivo e negativo. Positivo, negativo. Se tá positivo, você bate, se tá negativo, você levanta. Você não pode aprender só isso. Você tem que saber as entrelinhas do positivo e do negativo. Eu quero bater, mas eu não quero baixar a chapa novamente. Qual a técnica que eu vou usar? Como que eu vou fazer? Ah, me disseram que não tem como. Eu tenho que calibrar a minha força, a minha força ali que vai fazer a chapa não passar pra baixo. Sim, uma das bases, sim, você vai calibrar a sua força. Mas no começo, você não tem essa calibragem certa. E mesmo você profissional, tá com a força calibrada e só sabe positivo e negativo, positivo e negativo, você tem que aprender essa técnica do espalhar. Isso aí vai, tipo assim, vai facilitar o seu serviço. Nossa, ó, inúmeras, inúmeras vezes em proporções de tempo, certo? Porque enquanto você tá ali tomando cuidado pra calibrar a sua força, pra você não passar pra baixo, aí quanto mais você não quer, mais acontece, entendeu? Assim, por vídeo, parece ser coisa, sabe, de outro mundo, sei lá, o que você pode pensar, falar, cara, o cara tá falando coisa com coisa. Mas quando você vê isso na sua frente, é o que acontece aqui comigo, quando vem pessoas se especializar. Por que eu falo pessoas se especializar? Porque a pessoa que vem pra aprender, você já ensina ela do jeito que você quer ali e pronto, ela passa, ela aprende isso tranquilo. Mas quando vem as pessoas pra se especializar, a pessoa que vem especializar, ou eu mesmo vou me especializar, a gente tem mania, a gente tem uma mania que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente tem uma mania já de entrar e bater de um jeito, seguir um padrão, seguir uma sequência, bater tal força, a gente tem uma pegada, a gente tem uma mania ali. E o que é mais difícil de tirar da pessoa é a mania dela, porque ela já tá trabalhando anos e anos com aquilo ali, já virou crença, certo? E é difícil você mudar esse paradigma dela, é difícil você controlar isso. Então a primeira coisa é você tirar da cabeça da pessoa ali, pra tirar da cabeça dela você tem que provar o contrário e que esse contrário seja muito mais viável, muito mais fácil, muito mais rápido do que o que ela faz, entende? Então esse cara que eu dei exemplo aí atrás, cara, quando eu peguei um serviço dele, que ele falou comigo, cara, tá finalizado? Eu falei, cara, tá finalizado? Tá finalizado, consegue melhorar? Não, cara, eu não consigo, já tá bom, já tá bom. Eu falei, beleza, então, olha esse ângulo aqui. Ele falou, não, cara, não tinha parado pra pensar nesse, vir esse ângulo. Eu falei, pois então, consegue melhorar alguma coisa aqui? Sim, consigo. Ele foi lá, mexeu, aí ficou pior. Aí ele virou o amassado de novo, certo? Aí eu falei, cara, beleza, consegue melhorar? Não, agora eu consigo não. Falei, beleza, então, tô com o amassado. Vou partir o amassado, vou melhorar a metade, vou deixar a metade pra gente ter uma base. Se eu realmente melhorei ou se eu acabei de piorar o resto, certo? Então, eu tive que me provar pro cara o que eu tô falando. E assim eu fiz, certo? Coloquei uma fita, fui lá. A maioria que passou aqui comigo aqui, que tá assistindo esse vídeo agora, eles vão lembrar, vão dar até risada disso, porque eu sempre faço isso. Ó, você vai fazer assim, 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 assado, tá vendo? Por causa disso, 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 disso. A hora que eu tirei a fita assim, aí eu falei, carai, velho, é isso aí que eu quero. É isso aí que eu vim buscar. E aí ficou dessa parte, entendeu? E daí por diante, entrou na cabeça do cara, o cara absorveu aquilo ali e show de bola, mano. E vamos lá. E se for um risco, a máquina também consegue tirar? Será que é verdade? Cara, vamos ver então. Vamos lá. Ó, tem dois riscos. Tem um aqui e tem um pra frente, que a câmera não tá mostrando, mas se eu fizer, é um risco também. E não são risquinhos. Muito leves não, certo? Mas vamos lá. Tá aí nosso risco. Beleza? Ó. Primeira coisa, eu tenho que achar onde que a máquina tá. A máquina tá muito alta, certo? Pra dar pra vocês verem aonde que a máquina tá, certo? Então, vamos tomar cuidado pra não extrapolar. Se vocês olharem aí, o risco já vai sumindo. Ó, certo? O risco já vai sumindo. Ok? E aí, como vamos fechar esse risco pra gente provar como que essa máquina tá funcionando lá embaixo? Vamos continuar, ó. Eu tenho que ter noção de onde que a máquina tá. E aí, nosso risco. Lá vai desaparecendo. Vamos dar mais um zoom. Olha só. Tá a marca do risco. Certo? Olha, ó. A marca do risco. Aqui ainda tá fundindo um pouquinho. Só que aqui tá a marca do risco só. Certo? O risco em si tá desaparecendo. Como eu falei. Ela levanta um pouquinho. Você vem batendo um pouquinho. Espalha a chapa ali. E pronto. Certo? Vamos bater aqui só pra tirar a impressão aqui. Ó, certo? Eu tenho aqui, ó. Um fundozinho. E aqui é onde que eu não levei a máquina. Certo? Se eu levar a máquina. Na onde que eu... Ó. Se eu levar a máquina. Ó. Preciso. Ó. Foi embora. Certo? E se eu continuar, ó. E se foi meu risco. Lógico. Eu vou catar mais uns pontuzinhos. Olha. Eu vou catar uns pontuzinhos assim. Certo? Espalhar de novo. E foi embora. Agora vamos ver como que essa máquina tá trabalhando embaixo. Pra poder fazer tanto a mocinha como a parte do risco. Olha. A máquina, primeiramente, eu tenho um terra. Certo? Tenho o cabo dela. Essa máquina foi eu mesmo que desenvolvi. Então, ó. Eu já coloco o dedo aqui. Coloquei essa chave aqui. Porque toda chavinha bonitinha que você põe, ela quebra. Entendeu? Tem a parte do carvão na frente. Aqui, é até bom que eu lembrar aqui. Aqui, tanto eu posso trabalhar com carvão, como eu posso trabalhar com cobre interiço também. Certo? Tinha muito mito nisso. Que você não poderia trabalhar direto com cobre na chapa. Porque você só daria, tal coisa. Não. Não tem isso. Tanto posso trabalhar com carvão. Você vê? O meu tá até solto aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Ó. Tirei ele. Posso tanto trabalhar com carvão, como eu posso trabalhar com a parte do cobre. Só que com a parte do cobre, eu não preciso que a máquina esteja no talo. Certo? Ó. Posso trabalhar com a máquina bem, bem devagarinho. Ó. Ela vai dar o mesmo processo, ó. Só que a diferença é que com o cobre, a minha máquina, um pouquinho que você abrir, ela já tá muita. E com carvão, eu tenho que abrir ela mais. Por que que o carvão faz? Ele amortece esse disparo. Certo? Mas vamos lá. Como que ela tá trabalhando aí embaixo, né? Mostra aí. Olha, ela tá trabalhando aqui embaixo, ó. Eu tô trabalhando aqui embaixo desse jeito, ó. Repara pra você ver as faíscas que saem. Pra mim, fazer tanto a mocinha, como pra mim fazer o risco, eu tô trabalhando desse jeito aí, ó. 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 E o que que eu não posso fazer nessa máquina, Ney? Eu não posso segurar ela aqui, ó. Certo? E quando é um amassado grande, um amassado grande, eu vou ligar ela e vou trabalhar no caracol aqui, ó. Certo? Porque eu vou travar uma peça maior, certo? Mas eu não posso nunca parar ela. Nunca posso parar. Se eu parar, eu vou te mostrar o que que acontece se eu parar a máquina aqui. Mesmo ela estando fraca. Se ela estiver fraca, se ela estiver fraca, lógico, vai demorar mais. Eu posso parar aqui e vai demorar mais ela queimar. Mas ela forte, igual eu tô trabalhando agora, pra vocês verem, queima muito rápido. Vamos lá. Vou mostrar o que não pode fazer nessa máquina. O que que eu não posso fazer com essa máquina, Ney? O que que, tipo assim, eu tenho que evitar totalmente de fazer? Cara, trabalhar com ela muito forte, igual eu tô trabalhando. Por quê? Aqui eu preciso mostrar a vocês ela mexendo, ela dando a granulagem na chapa, certo? É demorar com ela na chapa. Vocês vão ver que enquanto eu tava mostrando a parte de baixo, eu demorei com ela e a chapa queimou em cima, certo? Então, isso é o que você não pode. Demorar com ela encostada na chapa e trabalhar com ela muito alta se você não tiver experiência. O resto, você pode trabalhar à vontade, beleza? Olha aí, ó. Enquanto eu tava embaixo mostrando a vocês, eu travei ela, segurei ela. E o que que ela fez, ó? Ela queimou a pintura em cima. Por quê? Quando você tá embaixo, você tá aquecendo a chapa. Todo ar quente, a tendência é subir o ar quente, certo? Como você tá aquecendo embaixo, dá o ar quente, o ar quente vem, ele tá com a tinta, ele pega o fundo, pega a tinta e o verniz é como se fosse uma sacola plástica, certo? Por isso que enche de ar. Aí enche até estourar. Estourou, ela volta e fica a pontinha. Então, se você pegar um carro branco, ficar mexendo demais num ponto só, vai ficar amarelo, um carro prata, um cinza, tudo que é cor clara, certo? E tudo que é cor escura, isso não vai aparecer. Mas, isso aqui vai aparecer em tudo que é pintura. E você fez isso aqui, dependeu a peça que você tá fazendo, você já perdeu ela. Isso aqui não sai, entendeu? Não sai. Não adianta você vir cá e querer lixar isso aqui, que isso aqui já queimou, já abriu o verniz, entendeu? Ele não sai. E desfaça, mas não fica bacana, entendeu? Então, vamos lá. A máquina tá ligada. No máximo, ó. Vocês estão vendo a máquina. Lembra quando eu falei do caracol? Ó. Esse seria o caracol. O tanto de marca que dá na chapa se você tiver com ela no talo. Tá vendo? Ó. Isso tudo aí é que eu fiquei parado com a máquina, ó. Então, ó. Parei com a máquina. Ó. Parei. Parei, ó. Tá vendo? Isso tudo aí, ó. Certo? Agora, se eu tiver com a máquina, ó. E eu tiver encostando ela rápida na sequência, eu consigo fazer o serviço que eu quero e não tem perigo de nada. Agora, aí eu encostei, ó. Segurei. Foi embora. Certo? Então, é isso que você não pode fazer com a máquina de choque. Então, quando você comprar a máquina, não queira trabalhar com a máquina no talo. Ah, eu vou trabalhar com a máquina mais forte que for. Eu tenho um vínculo ali muito forte. Eu vou meter a máquina de choque? Não, cara. Você não vai meter a máquina de choque nesse vínculo. Você vai trazer ele. Na hora que você não estiver dando conta, você fez aqui, tentou de costura nele, ficou feio pra rachar. Você quer consertar? Aí sim. Aí é a hora de você trabalhar com a máquina, entendeu? Mas se não, não tem como você entrar com essa máquina. Certo? Vamos lá, ó. Outro risco, ok? E a gente vai regular a máquina novamente. Ok? E vamos fazer... Vamos fazer esse rito, ó. A máquina está regulada de um jeito que vocês consigam ver os pontinhos, ó. Reparam que você vê os pontinhos. E a gente vai como se fosse uma ferramenta, ó. Vamos fechando. Vamos fechando o risco, ó. Não vou mexer com a câmera. A sua sequência embaixo, ela tem que ser muito boa. Sua coordenação motor aqui, ó. Tem que ser boa. E ele vai fechando. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou saindo pra fora. Pra mim, colocar a chapa. E integrar a chapa de novo. Fazer a granulagem e ficar... Parecida ou igual... A de fora. E aí... Eu fechei totalmente o meu vinco, ó. O meu vinco. O meu risco. Fechei totalmente o meu risco, ó. A distância que a gente está. E vamos descer pra gente ver como que a máquina está sendo trabalhada lá embaixo. Como que eu estou trabalhando aqui embaixo, ó. Trabalhando desse jeito, tá vendo, ó. A sequência... Que eu estou usando, ó. E aí... E aí... E aí... E aí...